Gente, que período complicado, que momento incerto. Incerteza mesmo, se é o Cobalt ou a ideia, eu tô confuso aqui. Na realidade, o que que acontece? Esse momento é o período melhor, sabe pra quê? Você ir e vir com toda a segurança que um novo carro pode te proporcionar. Ir e vir com um estoque desse aqui, eu vou fácil. E não deixa o seu sonho virar um pesadelo, né, Cacá? Exatamente, aqui na 4W nós temos carros de 10 a 150 mil reais, ou seja, que caiba no seu bolso e no seu gosto. Olha só, gente, carro a partir de 10 mil reais completo, essa loja aqui, 4W, é pra mim, é pra mim, com certeza. Olha, se você tá com um probleminha no seu score, tá um pouquinho baixo, vem pra 4W, nós estamos com um índice de aprovação sensacional. Outra coisa, quer o seu carro, quer de verdade, aqui na 4W você vai sair com certeza com o seu novo carro. E falando de sonho, o meu tá aqui do lado, ó. Pera aí, abre a porta, entra dentro do sonho e embarca na 4W, vai. Quer seu carro? Vem pra 4W, vem. Vem pra 5W. Obrigado.